O Senado vai analisar o nome indicado para a Embaixada do Brasil nos Estados Unidos. Reportagem de Antônio Maldonado. A Comissão de Relações Exteriores do Senado aprovou nesta quinta-feira o nome do diplomata Nestor Forster para comandar a Embaixada do Brasil em Washington. A decisão ainda precisa ser chancelada pelo Plenário da Casa, o que pode acontecer já na semana que vem. A indicação do presidente Jair Bolsonaro para um dos postos mais importantes da diplomacia brasileira foi aprovada por unanimidade pelos senadores presentes na sessão após uma sabatina que durou cerca de três horas. Durante o debate, Nestor Forster negou que haja um alinhamento automático aos americanos. Segundo ele, as relações entre Brasil e Estados Unidos têm se intensificado, porque isso é de interesse de ambas as nações. Eu não vejo subserviência alguma na relação do Brasil com os Estados Unidos, é uma relação de dois grandes países soberanos. É claro que os Estados Unidos têm uma potência econômica, militar, há um desnível de poder, de projeção de poder. Isto é até certo ponto natural, os países não são nunca exatamente iguais. Mas com relação à questão de alinhamento automático, eu tenho uma certa implicância com essa expressão, porque ela me parece algo que é impossível de fazer. Sobre a questão imigratória, Forster afirmou que o número de imigrantes ilegais cresceu dez vezes no último ano. Mas disse se tratar de uma questão pontual. Segundo o diplomata, 95% desse grupo são compostos por famílias-alvos de redes criminosas. Mas não há essa dramaticidade que muitas vezes as manchetes dão a essa questão. É uma questão pontual, nos preocupa e nós estamos lá prontos para prestar todo o auxílio possível aos brasileiros. Isto é feito pela nossa rede consular, com o apoio da embaixada, quando é necessária alguma gestão de nível político também. Nestor Forster falou também sobre a possibilidade de Brasil e Estados Unidos fecharem um acordo de livre comércio. A ideia dele é trabalhar para que isso aconteça o mais rápido possível, já que os norte-americanos vão às urnas em novembro e uma eventual mudança de governo pode atrapalhar os planos. É bom lembrar que a indicação de Nestor Forster veio após o presidente Jair Bolsonaro desistir de dar ao filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, o posto de embaixador em Washington. De Brasília, Antônio Maldonado.